O IBGE começou a capacitação dos candidatos aprovados na primeira fase da seleção para recenseadores. Quem passar na prova final será agente temporário do Censo 2022, que começa em 1º de agosto e vai até 31 de outubro. A meta do IBGE é visitar regiões urbanas e rurais, é chegar a todos os recantos, percorrer comunidades e aldeias, e incluir, inclusive, os imigrantes que vivem no país. Para isso, o Censo deverá cobrir mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território nacional. E foi dada a largada. Os recenseadores contratados por três meses para formar a tropa do Censo 2022 se preparam para a tarefa. Esse estudante de 16 anos é o mais novo entre os contratados e não esconde a expectativa. Eu espero que, ao atender cada domicílio, os moradores atendam a gente com educação e respeito. Os futuros recenseadores vão aprender como abordar as pessoas, preencher questionários e garantir a coleta fiel dos dados. Na capital do país, são mais de um milhão de domicílios a serem visitados. Um trabalho que não assusta essa aposentada de 78 anos. É o sentimento de estar colaborando. Eu me sinto muito feliz com esse momento. A partir de 1º de agosto, os 220 mil recenseadores saem às ruas com uma missão. Visitar 89 milhões de domicílios. Chegou a hora de atualizar a radiografia do país. Saber, por exemplo, quantos somos, como vivem os brasileiros em 2022. O nível de escolaridade, profissão, emprego e renda. Descobrir quantas crianças e jovens frequentam a escola. E detectar o nível de envelhecimento da população. Para nós, o importante é que a pessoa responda da forma correta. Para que a gente possa passar isso para as autoridades depois, nos resultados do censo. E as autoridades poderem executar as políticas públicas.